É de sonho e de pão O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro ou de mar Dessa vida cumprida ação Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solitão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir, informar e prece Faz os desaventos Com o irmão sem rezar Eu só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me no escuro e fundo O trem das nossas vidas Paula Fernandes